O valor do IPTU em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, revolta os moradores da cidade. A proposta inicial do prefeito Marcos Mello, do PSDB, estabelecia aumento de até 60%, mas com a pressão popular o reajuste caiu para 10%. Mas a população exige que o aumento siga a inflação de 2017, que foi menor de 3%. A reportagem é de Leandro Chaves. A dona Alice mora no bairro de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. E ficou espantada quando puxou o valor do IPTU da casa dela pela internet. O tributo passou de R$ 1.300 para R$ 9.000 neste ano, como ela mostra neste carnê. Foi revoltante, né? Foi como se estivesse sendo assaltada, roubada, porque é um absurdo isso. Os moradores de Jundiapeba, que não tem auxílio nenhum, que os esgotos não suportam mais nenhuma chuva, que inundam todas as ruas de lá. No ano passado, um projeto de lei revisou a planta genérica de valores e alterou o modo como o IPTU é calculado por aqui. Em 93% dos 154 mil imóveis da cidade, houve acréscimo do tributo. A proposta inicial da Prefeitura de Mogi das Cruzes estabelecia um aumento de até 60% no valor do IPTU deste ano. Depois de muita pressão popular, ficou decidido nesta segunda-feira que o reajuste seria de no máximo 10%. Só que os moradores seguem indignados por aqui. Isso porque o valor ficou bem acima da inflação do último ano, de 2,95%. O prefeito, no final do ano passado, no apagar das luzes do ano legislativo, mandou vários projetos de aumentos de tributos para a população. Um deles foi o IPTU. Ele reajustou o valor venal de todos os imóveis da cidade. Então, foi uma penalização muito grande. A população, com toda razão, se revoltou, foi para as ruas. E o prefeito recuou apresentando uma emenda ao seu projeto original, abaixando para 10%. Nós continuamos achando alto. O prefeito da cidade, Marcos Melo, do PSDB, ressaltou que o índice de 10% é um limitador para os imóveis que tiveram valorização acima deste percentual após a revisão da planta genérica e que a cidade precisa de investimentos. O argumento é que está desde 2002 sem atualizar o valor venal, mas não pode numa crise dessa. Nós tivemos um período farto do Brasil, crescendo a população empregada, pleno emprego, todo mundo com renda maior. Não fizeram nesse período e agora em plena crise, quer fazer tudo de uma vez e ao mesmo tempo isento os empresários de impostos. E isso é que não dá para se contentar. Reunidos em um movimento chamado Frente Contra o Pacotaço, moradores protestaram. Eles pedem a redução do imposto e prometem continuar lutando. O que nós estamos exigindo hoje é a audiência pública para que a população tenha o direito de opinar. Esse projeto foi votado a toque de caixa, de uma forma totalmente absurda e que está causando prejuízo aos contribuintes.